Música Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro novamente Muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve em nosso canal Então como nós falamos aí nas redes sociais, a gente vai estar sorteando um carandá Você entendeu? Porque hoje a gente está trabalhando com um carandá Se os carandá formados, com trama em volta Se tiver linha 112, as margaridas Você entendeu? E a gente gosta É que nem esse mesmo aqui, os carandarinhos com a linha de anzol aqui atrás Para não voar, com a enzima do burro, da mula A gente está mexendo E o que acontece? A gente sorteou um também Para quem marcar mais amigos, né? Porque a gente não é ninguém sem os nossos amigos Então quem marcar mais amigos, a gente dá um carandá de presente Então quem ganhou foi a Thalia Montovani A Thalia Montovani, ela ganhou Muito obrigado Thalia de ter marcado amigos ali, marcou mais de 20 amigos É muito gratificante de ter essas pessoas que gostam, que marcam os amigos aí Então, muito obrigado E esse carandá vai para ela Mas vai para ela sem os acessórios Você entendeu? Só vai só o chapéu formado Como vocês viram na foto aí, meramente ilustrativa Então muito obrigado Thalia E a gente vai estar postando no correio para mandar para você E além disso, a gente quer mandar um abraço para o Kaique Ribeiro Filho O pai dele, o Rogério Ribeiro Gosta muito de Berrante Gosta muito dessas tradições das antigas E o filho é Henrique O filho é gêmeo Ele admira a cultura sertaneja Henrique Ribeiro Então um abraço lá para a família Ribeiro Lá, que escreveu aqui embaixo Ô Thiaguinho Manda um abraço para nós Que nós gostamos muito, rapaz Gostamos muito E também nós mandamos um abraço também para o João Paulo E a galera da comitiva Sem Destino Lá de Agudos Um abraço para o João Paulo Lá de Agudos Lá da galera Sem Destino Muito obrigado por curtir e compartilhar nossos vídeos aí E hoje A gente vai falar um pouco aí De como fazer um toque baixão Que faz Você ainda faz dois toques no toque baixão Presta atenção no Berrante Como que ele é Então é isso Você faz esse toque É na garganta Você assopra o Berrante Aí você mexe duas vezes a garganta E fica um toque repetido duas vezes E prolonga o baixão E quem fez esse toque Foi o Zé Capeta Um ré que a gente admira muito O famoso Zé Capeta Lá de Barretos Presta atenção no toque Esse toque baixão É o famoso floreio Porque o floreio não existe toque de floreio O floreio nem é um toque livre Então vocês podem ver lá no concurso de Berrante Lá É um toque baixão Que não é usado Nas cavalgadas Nas Quando as comitivas viajam no destino Não é usado Ele é um toque floreio Um toque livre Então o toque livre do Zé Capeta Foi esse daqui que ele fez Uma vez lá em Barretos Então fica aí O toque floreio Que muita gente pediu aqui embaixo Aqui também Tá aqui Como é que faz o toque floreio O toque baixão Aqui ele faz dois Dois repicos ao mesmo tempo Então fica esse toque E muito obrigado aos nossos patrocinadores Que ajudam Que colaboram a gente O que puder fazer pela gente Pela gente Resgatando a tradição sertaneja Já fazendo Você entendeu? Então fica um abraço aí A dois A novo Ao novo patrocínio nosso também Que é a Guaravete de Guararapes Um abraço para o Alex E para o André Da Guaravete de Guararapes Um abraço E o toque baixão Para finalizar E o toque baixão E o toque baixão E o toque baixão Amém.